Olha só, eu quero aproveitar o Gui aqui no estúdio pra gente fazer aqui uma homenagem, porque o Gui Humor Cantador lembrou de uma data muito especial. Parabéns pro Wilson Soler, hoje é aniversário do Soler! Parabéns, Soler, tudo de bom. Beijo, até amanhã. Valeu, gente, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, tchau, tchau. Ah, vocês, viu? Valeu. Boa noite, Paraná. Oferecimento, Sabores de Inverno Condor. Jockey Plaza Shop, cabe o seu mundo.